E a nossa dica flash de hoje é sobre disjuntores, isso mesmo. Hoje a gente vai falar sobre duas coisas que talvez você não saiba sobre esse carinha aqui. Vamos lá! Beleza pessoal, o negócio é o seguinte, tem duas coisas que a maioria dos eletricistas não sabem sobre os disjuntores. A gente vai falar nela aqui agora. Qualquer eletricista sabe instalar um carinha desse aqui. Liga o fio embaixo, sai o fio em cima, liga o fio em cima, sai embaixo. Então não tem problema, tá? Qualquer um sabe. Agora, poucos eletricistas sabem sobre o funcionamento desse cara aqui, como dimensioná-lo corretamente. É isso que a gente vai tratar agora. Um grande diferencial para a carreira de vocês, para a profissão de vocês, é saber sobre disjuntores e também sobre como é o funcionamento da maioria dos dispositivos elétricos. É a dica que a gente deixa para vocês. Agora, dimensionar um disjuntor é muito mais do que saber a corrente do circuito, tá? Não é só você saber a corrente do circuito que é para dimensionar um disjuntor. Você precisa saber qual é a carga instalada. Isso mesmo. Qual é a carga instalada? Vai ser um motor? Vai ser um chuveiro? Vai ser uma tomada? Você precisa saber disso. Precisa saber também sobre a queda de tensão, aquecimento no condutor, método de instalação, dentre outros assuntos que a gente já ensinou para vocês na nossa aula de dimensionamento, tá? E dentro das nossas duas dicas de hoje, o primeiro detalhe é, a alimentação dos disjuntores é feita por cima ou por baixo? Isso mesmo. Me perguntaram aí na internet, aí nos comentários que, André, mas se colocou a alimentação disjuntor por baixo e saiu com a carga por cima, isso não pode. Falei, claro que pode. E eu vou provar para vocês. Olha, as normas que autorizam isso são NBRC 60898 e NBRC 6947. Isso mesmo. Essas normas regulamentam sobre a fabricação de disjuntores de uso comum, que é para a residência e os comércios, tá? E essas normas dizem o seguinte. Esses disjuntores não têm polaridade. Se eles não têm polaridade, eles podem ser alimentados tanto por cima quanto por baixo. Então, não tem problema. Depende do que você quer instalar no seu quadro. Se quiser alimentar ele por baixo ou por cima, ele vai funcionar da mesma forma, tanto para curto circuito quanto para sobrecarga, tá? Qual que é o segundo detalhe de hoje? Segundo detalhe. O que que são curvas dos disjuntores? Isso mesmo. Curva. Os disjuntores são divididos em três curvas. B, C e D. E para que que servem essas curvas? Ó, está aqui atrás, ó. Curva B. A corrente de disparo, ou seja, o disparo magnético, é de 3 a 5 vezes a corrente do circuito. Então, se eu tenho um disjuntor de 20 amperes, ele vai disparar para um curto, acima de 60 amperes até 100 amperes ele dispara, tá? E esse tipo de curva B, eles são para cargas resistivas. Isso mesmo, cargas resistivas. O que que são cargas resistivas? Chuveiro, tomada de uso geral, entre outros. Então, curva B tem que ser utilizado para esse esquema de ligação aqui, legal? E o curva C, ó. Curva C, ele tem um disparo de 5 a 10 vezes a corrente do circuito. Isso mesmo, ele sobe o disparo de curto-circuito. Ele é utilizado para cargas indutivas, ou seja, circuitos de iluminação em geral e alguns motores pequenos, tá? E o disjuntor de curva D, que, ó, o disparo magnético dele é de 10 a 20 vezes a corrente do disjuntor, do circuito. Esse aqui são usados para grandes motores. Por que que ele tem um curto-circuito, ele tem uma corrente de curva tão grande assim? Porque os motores, eles precisam de mais corrente na hora que estão sendo ligados. Então, o disjuntor, curva D, ele vai ter uma curva de disparo muito maior, tá? E uma dúvida comum também. Por que não existe curva A? Não tem B, C e D? Por que não existe a curva A? Justamente porque a curva A pode ser confundida com o A do ampere, que é a unidade medida da corrente do disjuntor. Então, por isso não existe a curva A, legal? Essa foi a nossa dica flash de hoje. Deixa seus comentários aqui embaixo, isso mesmo, aqui embaixo. Deixa comentário, dá dica de assunto que você queira saber, que eu vou fazer o possível para responder para você. Valeu? Até a próxima dica flash!